Olá, queridos professores que nos assistem, é um prazer estar novamente com vocês para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica. Eu sou o pastor Jaysson, coordenador geral da escola bíblica na cidade de Blumenau, na Assembleia de Deus. Pois bem, chegamos ao término do nosso quarto trimestre do ano de 2017. E foi um ano muito proveitoso, lições que realmente vieram trazendo para nós e para os nossos alunos possibilidades de repensarmos e de fortalecermos também a razão da nossa fé, trabalhando algumas doutrinas bíblicas e isso foi muito bom. Nesta nossa última lição, falando sobre glorificados em Cristo, antes de você entrar dentro da lição, trabalhando com os alunos, eu sugiro, e eu sempre tenho feito isso em cada término de trimestre e tenho percebido uma resposta positiva, invista dez minutos da sua aula para fazer uma recapitulação ou uma pequena síntese de cada uma das aulas que você esteve estudando no decorrer dos encontros. Então você pode iniciar com a primeira lição do nosso quarto trimestre, uma promessa de salvação. E aí, de forma bem resumida, bem simples, para que você não se estenda e não conduza aí vinte ou meia hora da sua aula nisso. Mas, de forma bem simples, uma promessa de salvação. Pois bem, o que nós estudamos nessa primeira lição? É claro, é muito provável que a grande maioria dos irmãos não vão se lembrar, porque já se passaram aí três meses. Mas aí, de forma simples, trabalhe para eles. Olha, nessa primeira lição, nós falamos justamente sobre o nascimento da promessa de salvação, onde Deus vai, lá ainda no jardim do Éden, declarar para o homem e declarar para toda a humanidade a promessa de que um dia nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Enfim, de forma muito sucinta e breve, faça esta recapitulação, você vai ver que isso é importante. E até mesmo para você, como professor, estar fazendo uma autoavaliação das suas aulas no decorrer deste período. Pois bem, dentro desta nossa lição, glorificados em Cristo, a nossa última lição do trimestre, nós temos aí dois objetivos. Você já percebeu que é uma lição mais curta, com apenas dois tópicos e dois subtópicos em cada tópico. Então, dá de se trabalhar um pouquinho melhor e com uma profundidade maior dentro desta nossa lição. O primeiro objetivo vai ser explicar qual é a esperança dos salvos em Cristo. Qual é a verdadeira esperança do salvo? O segundo objetivo que nós teremos dentro desta aula é justamente compreender que a salvação plena foi garantida por Jesus e confirmada pelo Espírito Santo. Então, basicamente, são estes dois objetivos que nós estaremos trabalhando dentro desta visão e desta perspectiva da glorificação em Cristo Jesus. O primeiro tópico da sua lição vai estar falando sobre a gloriosa esperança da ressurreição dos santos. E aí, olha só o subtópico, a ressurreição dos santos. Gente, falarmos de ressurreição é falarmos de uma viva esperança para aqueles que aguardam a vinda de Cristo Jesus. Talvez seja importante você fazer uma diferenciação de ressurreição e de reencarnação. São duas coisas semelhantes às palavras em si, mas totalmente diferenciadas e divorciadas. Reencarnação, uma doutrina espírita defendida por espíritas. E ressurreição, uma doutrina bíblica. Então, é importante você estar traçando esta linha de diferença dentro da sua classe. Eu acho interessante, aí você terá o material completo no nosso site, mas nos slides você já pode ver isso. Você fazer ou traçar um paralelo dentro deste processo de ressurreição dos santos e perceber o seguinte, primeiro, estabelecer talvez uma certa ordem de ressurreição, nós vamos perceber o seguinte, primeiro Coríntios 15, 20 ao 23, nós temos Jesus Cristo sendo a primícia dos que dormem. Olha só o que diz o texto. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito às primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. O que Paulo está enfatizando aqui e o que são as primícias? Pois bem, dentro desta ênfase que Paulo está tratando e trabalhando, dentro da visão teológica de ressurreição, Cristo é a primícia daqueles que dormem, porque ele foi justamente aquele que primeiramente ressuscitou dentre os mortos. Note a expressão do texto que Paulo está dizendo, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias. Então, dentro do que poderíamos chamar aqui ordem da ressurreição, nós temos primeiramente Cristo, a primícia, aquele que primeiramente ressuscitou. E aí, de acordo com a ressurreição de Cristo, nós temos a esperança de ressuscitarmos também. Aí vem o segundo texto, 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 17. Paulo vai dizer o seguinte, Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Veja, o próprio Senhor, aquele que já ressuscitou, descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Então, veja, é interessante que nós teremos Cristo descendo, aquele que já ressuscitou. E aí, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, é o que Paulo está dizendo, terão o seu corpo transformado e glorificado, se encontrarão com Cristo, e então nós, aqueles que estivermos vivos, seremos arrebatados. E o nosso corpo, claro, será transformado, e também glorificado em Cristo Jesus. E aí, o terceiro texto importante de você frisar dentro da sua classe, para fazer o fechamento, é Filipenses 3, 21, O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Olha que interessante. Nós temos primeiramente Cristo ressuscitando, sendo a primícia dos que dormem. Posteriormente, nesse processo, nós temos o arrebatamento da igreja, onde os que dormem em Cristo ressuscitarão. Então, após isso, nós temos aqueles que estarão vivos, que serão arrebatados, terão o seu corpo transformado. E aí, o objetivo desta ressurreição, Filipenses 3, 21, nós seremos como Cristo, ou seja, ele transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória. Claro, não sabemos, e talvez surja esta pergunta dentro da classe, qual será e como será o nosso corpo? Que matéria será? De que forma seremos? Queridos, estas respostas, a Bíblia não nos dá. Nós podemos, claro, indagar, pensar em algumas coisas, mas ela não nos dá uma resposta clara. Não sabemos qual será a matéria. Sabemos, sim, que o nosso corpo do corruptível, se transformará no incorruptível. Temos a plena consciência pelos textos, que nós teremos um corpo glorificado, um corpo semelhante ao de Cristo, um corpo que não sofre a influência da física. Após a ressurreição, nós vamos encontrar um Cristo comendo peixe e pão, mas também entrando em um local fechado, sem a necessidade de que venha a ser aberto porta ou janela, ele entrando e estando no meio dos seus discípulos, ou seja, sem sofrer a influência de física ou das leis da física. É importante nós percebermos e enfatizarmos o seguinte detalhe, seremos semelhantes ou seremos como ele é. E ponto. Ok? Fechando esse primeiro subtópico, nós entramos no segundo subtópico, o destino eterno dos salvos. Pois bem, aqui, se você tiver a possibilidade de tempo e desejar fazer uma breve distinção do destino eterno dos salvos e dos ímpios, talvez seria interessante fazer um quadro e aí um paralelo, onde os ímpios estarão, onde os salvos estarão. E é importante você trabalhar de forma muito mais intensa, justamente sobre a morada dos salvos, que será na Nova Jerusalém, ao lado de Deus. E aí, você pode citar Apocalipse 21 e 16. Eu sugiro que você trabalhe um pouquinho sobre esta morada, a Nova Jerusalém. Se você desejar, no nosso site, existe uma das lições que foi do trimestre passado, o terceiro trimestre, que falava justamente sobre a Nova Jerusalém. Ali você terá várias especificações sobre a Nova Jerusalém, a dimensão, o tamanho, a quantidade de pessoas que ela poderá abrigar, segundo alguns estudiosos. Enfim, ali há uma série de informações importantes para você trabalhar. Olha só, de forma bem sucinta, segundo Stanley Orton, no seu livro O Ensino Bíblico das Últimas Coisas, a Nova Jerusalém abrangerá aproximadamente 20 bilhões de pessoas, a Nova Jerusalém. Segundo a ONU, em 2016, havia cerca de 6,1 bilhões de pessoas na Terra. Então, olha a diferenciação, 6,1 bilhões para 20 bilhões de pessoas na Nova Jerusalém. Aborde isso, é importante você trabalhar um pouquinho sobre a Nova Jerusalém, o que ela será, como se dará, como estaremos lá, e aí eu acredito que você pode enriquecer buscando esses materiais que nós já trabalhamos no trimestre passado. Pois bem, chegamos ao nosso segundo tópico. Perceba que são tópicos curtos e aí você tem essa possibilidade de trabalhar com muito mais afinco e intensidade. dentro do nosso segundo tópico, nós vamos falar sobre a plena salvação nos céus. Primeiro subtópico, ausência de pecados e dores. É importante frisarmos a verdade de que no céu, no céu, nós estaremos livres de dor, sofrimento, lágrimas, angústias, todos esses sentimentos que nos oprimem, que nos castigam, que tornam a nossa caminhada mais difícil, mais pesada, isso não haverá, não existirá no céu. Agora, olha só, Apocalipse 21 e 4. E ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima e a morte já não existirá e já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Agora, é importante você frisar que já, e claro, isso como consequência, se não haverá dor, lágrima, choro, se não haverá, tudo o que nós hoje vivenciamos aqui que remete-nos a dor e a dificuldades, nós precisamos entender então que o diabo já estará no lago de fogo, a morte e o inferno já não existirão mais, certo? E o pecado já não prevalecerá, porque também foi extinto. Então, é importante frisar estas coisas. Apocalipse 20 e 10, falando sobre o diabo sendo lançado no lago de fogo. Apocalipse 20 e 14, então, a morte e o inferno, a morte aqui como representante de um mal universal, ou de um poder universal negativo, foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Apocalipse 20 e 14, também falando sobre isso. Isaías 25, 8 e 9, olha só o que diz, tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra a vergonha do seu povo, porque o Senhor falou. Então, é importante nós frisarmos que no céu haverá ausência de pecados, de dores, dificuldades, lamento, lágrimas, enfim, haverá ausência, porque aquele que é o causador de tudo isso, já não estará no nosso meio para sempre. Tá bom? Então, frisando estes detalhes neste primeiro subtópico, você vai para o seu segundo subtópico, tá? O segundo subtópico, nós vamos falar sobre a plenitude nos céus. Gente, professor que está aqui me assistindo, é importante você frisar o seguinte, Somos salvos em Cristo Jesus? Sim, vivenciamos este processo de salvação diária, resgatados por Ele, desfrutamos de bênçãos celestiais no aqui e no agora, porém, é importante nós frisarmos que não vivemos a plenitude ainda. Aqui nós choramos, padecemos, passamos por dificuldades, pecamos, transgredimos, nos machucamos e aí por diante. Ou seja, nós já fomos alcançados pelo Senhor, mas ainda não vivenciamos a plenitude daquilo que Ele tem reservado para nós. E aí, é importante nós nos lembrarmos daqueles três estágios da adoção, porque esses três estágios da adoção, eles remetem-se muito justamente à questão da adoção plena, que vai ser o último estágio e que é onde nós desfrutaremos plenamente de todas as coisas. Os três estágios, quais são eles? E aí você pode trabalhar isso na sua classe. O primeiro estágio vai se remeter ao passado, Efésios 1 e 5. É justamente onde Deus na eternidade se propõe a nos eleger para sermos Seus filhos. É justamente a proposta de Deus na eternidade nos predestinando para sermos Seus filhos. passado. Aí você pode trabalhar o presente, João 1 e 12. É justamente o momento em que fomos alcançados por Cristo. O momento da conversão, do novo nascimento, em que então fomos adotados por ele. A partir desse momento, esta adoção ela se torna parcial. Nós passamos a desfrutar de bênçãos celestiais, somos filhos de Deus, de fato, porém não desfrutamos plenamente daquilo que ele tem para nós. Agora, chegará o tempo em que nós desfrutaremos plenamente no futuro. 1 João 3 e 2, onde nós chamamos de adoção plena após o arrebatamento. Será justamente esse período em que viveremos plenamente ao lado de Deus. Desfrutando plenamente de todos os benefícios que foram estabelecidos por Deus para aqueles que ele o alcançou. Então, é importante você frisar isso. Estaremos para sempre com Deus, ele será o nosso Deus, nós seremos o seu povo e desfrutaremos de todos os benefícios na sua plenitude. Apocalipse 21 e 3. Então, ouvi grande voz vinda do trono dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão seu povo e Deus mesmo estará no meio deles. Ok? E aí nós chegamos então a nossa conclusão. Concluímos com 1 Coríntios 13 e 12. Um texto muito lindo. porque agora vemos como em espelho obscuramente. E aí é importante você trazer a realidade do que Paulo estava falando nesse período sobre espelho. Hoje, os espelhos que nós possuímos você consegue ver nitidamente. Mas naquela época muito se usava materiais de prata em que se via o rosto mas de forma ofusca ou até mesmo opaca você poderia talvez trazer uma panela que seja de alumínio em que a pessoa consegue ver ela consegue ver mas não de forma clara mas sim de forma ofusca. Então olha o que Paulo está dizendo porque agora no presente a adoção ainda parcial nós o vemos como um espelho obscuramente então veremos face a face agora eu conheço em parte mas então e Paulo está falando justamente desse futuro desta adoção plena então conhecerei como também eu sou conhecido aqui está a nossa viva esperança um dia estaremos com ele para sempre o veremos como ele é e estaremos com ele face a face e seremos como ele é querido professor foi muito bom estar com você em mais esta pré-aula que Deus te abençoe que Deus abençoe o seu final de ano e que ano que vem 2018 nós estaremos dando continuidade as nossas aulas o nosso site e você que você possa continuar como um professor dedicado servindo a sua igreja e gerando o crescimento onde você está lecionando que Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus